Rádio Coringão, Coringão de Forcedor para Forcedor É do Corinthians, é do Corinthians, é do Timão Romero, Angel Romero número 11 Cruzamento, toque de cabeça lá dentro, a bola bateu na defesa do Flamengo, voltou para o Romero Encheu o pé de perna direita, meteu no fundo do gol e subiu as redes do Alex Muralha Não deu para você dessa vez, Muralha, 14 minutos da etapa complementar, Corinthians abre o placar Romero Está lá, garoto no fundo do gol, Alex Tamata O cruzamento foi perfeito, a cobrança de escanteio foi na medida, jogada de ensaiada Bruno Henrique no primeiro palco fez o desvio, bate e rebate dentro da pequena área, jogadores do Flamengo com jogadores do Corinthians Aí meu amigo, Angel Romero, terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro, não teve dúvidas Vou estufar as redes e estufou Angel Romero, décimo segundo gol na temporada, o terceiro gol no Campeonato Brasileiro Coringão 1, Flamengo 0 Tem a bola do time do Flamengo aí, Rodinei, deixou a bola no meio de campo William Arão, tocou a bola curtinha ali perto do ciclo central para Márcio Araújo Toca na frente, recomeça novamente com Márcio Araújo Na esquerda, Thiago Santos, errou o passe Olha o Corinthians, no contra-ataque, vai dar velocidade de Romero Vitor Romero foi embora, golou Para Guilherme, dominou lá, entrou na área, vai fazer, bateu É do Corinthians, é do Timão, é do Timão Guilherme, Guilherme, camisa número 10 Romero incendiando o ataque do Corinthians Acabou com a cozinha do Flamengo Vitor Zagueiro, deixou o Guilherme em condições de marcar na entrada Ele bateu no canto direito do Muralha Ah, Muralha, você caiu no gol do Flamengo Agora o Timão faz o segundo Guilherme marca, tá lá, garoto no fundo do gol, Alex Tamata Ah, jogada, Angel Romero Aí, meu amigo, sobra para o Guilherme Ele olha com todo o carinho do mundo Tem a oportunidade de olhar para o goleiro da equipe do Flamengo Escolheu o canto, bateu bem Sem chances de defesa Quarto gol do Guilherme na temporada, neste ano de 2016 É o segundo gol do Guilherme no Campeonato Brasileiro O segundo do Corinthians 2 a 0, diante do Flamengo Vai embora o time do Corinthians Lá pela direita, lançamento é bom Marquinhos, Gabriel Cabe mais, Timão Cruzou lá na área Bola passou, Romero, bateu Muralha defende, a volta Rildo Rildo Deu Aaaaaah Do Massacrante Corinthians Rildo, camisão número 19 Rildo, Rildo, Rildo Olha a volta do Rildo aí Seja bem-vindo de volta, Rildo Corinthians Novamente madroca Marquinhos, Gabriel cruzou Romero fez o corta-luz Aliás, ele bateu para o gol Alex Moura defendeu na primeira Rildo, pega a sobra Meteu para o fundo do gol Rildo Corinthians aumenta Vai construindo uma goleada Está lá, garota, no fundo do gol Alex Tabata O cruzamento Do Marquinhos Pela direita O Romero fez o corta-luz E aí, meu amigo Na finalização Que eu confesso que eu não consegui ver Muito rápido o lance do Corinthians Mas aí, meu amigo Sobrou para ele No primeiro lance da partida Rildo Rildo Marca o terceiro gol Primeiro gol dele O Corinthians no segundo tempo Atropela o Flamengo 3 a 0 43, vamos chegando aos 43 Já no segundo tempo Olha o Rodriguinho Arrancou, foi embora Pede o Marquinhos Ele abre na esquerda Bolou, bola Romero, matou Gol É do Corinthians É do Timão É do Timão Ângel Romero Ângel Romero Número 11 Destruidor de Flamenguistas Romero Romero Rodriguinho puxou o contra-ataque Passou no meio de campo Lançou o Romero na esquerda Muralha já saiu caindo Aí Romero tocou por baixo No gol E o Alex Muralha Coloca no fundo do gol 4 para o Corinthians Zero para o time do Flamengo Tá lá garoto Tá lá garoto no fundo do gol O Alex Amata O contra-ataque mortal O passe do Rodriguinho Açucarado Do meio para a esquerda O Romero junto com o zagueiro Da equipe do Flamengo Que não conseguiu acompanhar Aquele tapinha Para tirar do Alex Muralha Alex Muralha 1, 2, 3 4 a 0 Segundo gol de Romero Na partida O Corinthians Deita e rola aqui na arena Rádio Corigão Com o Corinthians Onde eles querem